Vamos ter aqui uma pista muito perigosa, ali a esquiadora personal, ali está, olha ela, atenção, em grande estilo, em grande estilo. Estás a filmar? Ai, trapei que funciona! Uns truques e tal! Sim! 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 Esse é o que foi giro! Já admiro isto? Já encontrou isto? Deixa eu ver que sim! Sim! Olha, não filmaste! Eu amo! Olha, não há tudo isso já! Vejo queijo!